Léo e Luli E nesse sítio tinha um cavalo Ia ia o Era rim rim aqui Era rim rim ali Rim aqui ali Era rim ali aqui Léo e Luli Tinham um sítio Ia ia o Léo e Luli Tinham um sítio Ia ia o E nesse sítio Tinha um porquinho Ia ia o Era oi oi aqui Era oi oi ali Oi aqui ali Era oi ali aqui Léo e Luli Tinham um sítio Ia ia o Léo e Lully tinham um sítio ia ia oh E neste sítio tinha uma ovelha ia ia oh Era bé bé aqui, era bé bé ali, bé aqui ali, era bé ali aqui Léo e Lully tinham um sítio ia ia oh Léo e Lully tinham um sítio ia ia oh E neste sítio tinha um cachorro ia ia oh Era ao ao aqui, era ao ao ali, ao aqui ali, era ao ali aqui Léo e Lully tinham um sítio ia ia oh Léo e Lully tinham um sítio ia ia oh E neste sítio tinha um pato ia ia oh Era quaco aqui, era quaco ali, quaco ali, era quale aqui Léo e Lully tinham um sítio ia ia oh Léo e Lully tinham um sítio ia ia o E neste sítio tinha um gato ia ia o Era miau miau aqui, era miau miau ali Miau aqui ali, era miau ali aqui Léo e Lully tinham um sítio ia ia o Léo e Lully tinham um sítio ia ia o E neste sítio tinha uma galinha ia ia o Era co-coque, era co-coli, coque ali, era co-li aqui Léo e Lully tinham um sítio ia ia o Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!